6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, parte de um crânio é encontrada na região central de Governador Valadares. Seria de uma vítima de um crime ou é apenas objeto de um estudo acadêmico? Ainda na cidade, Polícia Civil identifica corpo de mulher encontrado às margens da BR-259. O que será que aconteceu com a vítima que tinha 26 anos? No Vale do Mucuri, na área rural de Malacacheta, Polícia Militar de Meio Ambiente resgata um veado que ficou acuado por cães de raça. E o MG Record hoje vai esclarecer dúvidas sobre a nova forma de cobrança do IPTU valadarense ao vivo, um consultor técnico da Prefeitura. Agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record.